Feliz dia das crianças Feliz dia das crianças Feliz dia das crianças Feliz dia das crianças É um sorvete, colorei Sonho encantado, onde está você? Quero saber da minha estrela guia Onde andaria, meu sonho encantado Quando a madrinha vara de contão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Unidunidunite Salamei Oh, um sorvete, colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite Oh, um sorvete, colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite Oh, um sorvete, colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite Oh, um sorvete, colorei Oh, um sorvete, colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite Oh, um sorvete, colorei Oh, um sorvete, colorei Sonho encantado, onde está você? Papai e mamãe, eu te amo Eu amo você muito E tamanho do universo Eu amo você Eu amo você